E aí sobrinhos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com mais um episódio aqui de M.I.O.B.A.Z.E Ainda um pessoal estava vendo aqui no jogo, eu falei no último vídeo que ia esperar a atualização para a gente continuar a série Mas olha o que aconteceu, um atualizou no outro dia seguinte Aqui pelo que eu estou vendo aqui também tem um terminal de vento, que parece que é de sonoro Light Roder, que é coletor de raio, ele já vai carregar a bateria Aqui a bateria larga, que é maior do que aquela normal E temos esse Power Rain Coletor Espera aí, Light Roder, acho que é coletor de chuva Tem isso daqui Deixa eu ver se tem mais algumas atualizações aqui, que eu não vou ler agora Então, Tech Tree Level Adicionaram bastante coisa aqui, cara Nossa, tem bastante coisa aqui, vamos conferir isso aqui junto, né? Vamos carregar nosso save aqui, aqui o modo sem fim Eita que eu consegui atualizar o save, vamos atualizar o save Antes de atualizar o save, vamos fazer um backup aqui E já voltou Aqui está tudo certinho, porque às vezes corrompe o save, tá? Nessa atualização aí, para a atualização da outra, eles vão tentar fazer um backup Vamos tentar atualizar os chunks do mapa, para se tiver alguma coisa nova no mapa eles se spawnarem, tá? Então, antes de você começar a fazer essa atualização aí, fiquem espertos, tá gente? E faça um backup do seu save Agora, se você quer saber onde fica o backup do seu save, tá? Fica na pasta do jogo, é só você lá Dentro da pasta do jogo vai ter uma pasta chamada save Aqui, tá? Aqui tem umas placas, vamos ver o que a gente tem de novo aqui Essa água também vai utilizar Sempre façam, tá gente? Olha, enche os dois mesmo Tá, como eu falei, tá? Sempre façam o que eu estou te falando Aqui tem gente que quer saber como vai fazer cano, cara Até hoje eu não descobri como é que faz canos Será que aqui em cima? Vamos ver se a gente tem cano aqui Esse daqui é fio, cara, eu acho que o fio não vai Calço protegido, vocês podem desligar módulos da base Vamos tentar isso, é o seguinte, vamos fazer uns rulls de fio aqui Vamos fazer quantos aqui, vamos fazer seis Vamos fazer uns fios aqui E não vou fazer o outro não, porque é só para a gente fazer um teste Deixa a gente ver se a gente vai ligar, caraca Deixa a gente ligar aqui Boa, pinguinha Eu não queria que ligasse aqui, mas tudo bem Agora eu queria que ligasse aqui, vamos fazer mais um então Tá ligado, eu tenho que ter problema Vou puxar um cabo aqui e para cá para ver se vai funcionar Vou tirar a máquina de novo Vou colocar essa capa no... Essa capa, essa workbench no lugar mais acessível Vamos fazer o que eu falo para vocês, a gente coloca ele aqui Ah, não liga Deixa o robô arrumar Tá, eu precisei que ligar O lugar que não liga, vamos guardar esse fio Mas era para ligar, né? Estranho Vamos ver as novas atualizações aqui Talvez a gente vai precisar de mais bloquinhos para continuar as coisas aqui Aqui tem um coletor de raio Que é aquele que fica toda hora caindo um raio aqui Às vezes pode acabar destruindo alguma coisa nossa Eita Agora que eu vi a fome Toda a recomeça de live Desde o início do vídeo Esqueço de ver isso daí, né, gente Nossa Mas vamos lá Deixa eu ver Tem a bateria avançada A gente vai precisar da bateria normal Mas três chips É Já para a gente fazer Não precisa nem pesquisar, né? Que bom Não vou precisar pesquisar Vou precisar de um asfixi metal E a hélica E a hélica também Vamos fazer o seguinte Vamos fazer a bateria avançada aqui Só que tem a bateria aqui Elas estão A energia aqui está tudo guardadinha Olha Então o que a gente vai precisar É Fazer chip Então a gente vai precisar de ferro Olha Caraca, sou forte hein Emporreu até o carro ali Nossa A ferramenta aqui já está quebrando Daqui a pouco a gente tem que fazer outra Naquela coletadinha aqui de neve Depois eu leio mais a atualização E explico para vocês detalhadamente, tá? Vou ter que dar uma leidinha Nela ali Só atualizei ela no Steam Desculpa Atualizei só lá no Steam E não tive tempo de ler Eita Ué Desacoplou o negócio? Desacoplou aqui Tá? Desacoplou? Desacoplou Certo? Desacoplou? Desacoplou? É Desacoplou? Desacoplou? agora não, vamos lá pegar um pouco de ferro, vamos dar esse rolê aqui pra gente pegar um pouco de ferro, pegar um pouco de sucar também, daqui a pouco precisar fazer outra tapa bruta aqui pra gente continuar minerando, senão já viu a gente vai ficar sem nenhuma. Vou saber que o minério tá aqui tão perto, até um pouco mais pra longe, pra ver se tinha, já que tem aqui, melhor ainda, bom que a gente quebra esse daqui, e tá quebrou, olha o que eu falei, vamos fazer outra aqui rapidinho, será que duas dá, espero que sim, esse negócio saiu o comunicador, você vê mais pessoas buscando a gente né, só que a gente não tá aqui, cara deixa eu guardar esse daqui rapidinho, tá atrapalhando, vamos pegar meu sapatinho, aqui, pronto, quieta aí o comunicador, você não empresta, nossa a fome tá como, o carro aqui ó, quase que eu perdi o carro, tem que ter um localizadorzinho no carro, se a gente tiver aqui, o estado do nosso carrinho aí pessoal, caraca, pessoal não se esqueça, hoje é quarta tá, hoje não tem nada definido, não tô pensando ainda viu, tô pensando na quarta, tá na quarta, que nem eu falei com o pessoal ontem, tava pensando em colocar jogos de emulador de Super Nintendo, Mega Drive, PS1, seria legal, só que o rinho pode colocar jogos da Nintendo né, porque senão já viu, colocou jogos da Nintendo, flag come solto, mesmo se eu colocar jogos da Nintendo, eu vou ter que excluir o vídeo depois, eles são bem rígidos contra isso, aqui, pronto, acho que agora já tá de boa, vou segurar mais uma chucatinha aqui, mais uma, você quer vir duas, eu só uma, agora nosso carro é, vamos começar a construir as coisas já, já passou 7 minutos e 3 segundos, vou pegar essa planta aqui, calma aí, que é assim, a gente precisa, essa é a única planta que falta fazer comigo, é o nosso caramba aqui, vamos pra base, eu continuo pegando coisa né, eu sou desse, falo que não vou parar de pegar as coisas, aí eu penso assim, calma aí gente, vou precisar daqui a pouco, tem esses ferros aqui pra fazer a barra, tipo, a barra de ferro, uma base sem oxigênio, o drone tá lá e que se vira, precisa de 2, 2 barrinhas, 2 de ferro, isso, é, eu não vou pegar como pegar, ô, e aí, isso daí, vamos começar a fazer as coisas, ué, ó lá, não tava mais funcionando como antes, hein, deve tá bugado, a utilização deve ter bugado, tudo bem, como que fazer, a gente vai precisar de 3, se não me engano, 3, vamos fazer já umas barras também, queimando aí, ó o raio, ó, já tá coletor de raio agora, né, ai ai, que susto, tomar cuidado, apesar de um chip também, vamos fazer mais aqui, aí, ai 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 ai, calma rainha, é difícil, tá perigoso, precisa de fio também, de cobre, calma aí, não tá nem, tem que ficar sempre de olho, senão onde eu vi, é bala, é vela, preta e caixão, é, vela preta e caixão, é só uma, é só, é só um chip, e agora, apesar de 6 e 4, e faltou uma barra, aí, ai, deixa fazendo aí, que vocês tão vendo, né, tá perigoso, já tem um chip, vou fazer mais um fio, parou rapidinho, e é bom que o daí vai gerar energia, aqui, vamos fazer a bateria avançada aqui, vamos ter que, depois, a gente vai, vamos fazer daqui, vamos fazer daqui, vamos fazer daqui, 4 barras, pronto, umas 4 barras, bateria avançada, depois eu faço, eu falei, vamos fazer esse coletor de aqui, para ver se ele não, acaba não acertando a gente aqui, né, acertar a gente aqui, acertar a gente aqui, acertar a nossa bateria, eu vou até colocar aqui, ó, aqui assim, vou colocar ele aqui, não vai ter perigo dele catar em algum desses daqui, e acabar estourando, vamos ver como é que vai ficar, boa, bonitão, hein, mano, bora, não quero ver, esperar a próxima chuva vim agora, se for catarraio em mim, oxe, vamos fazer uma bateria, dá um pedaço de uma bateria aqui, para o vídeo não ficar muito grande, olá, robozinho, vamos fazer uma bateria, tem que dar um pedaço de bateria, tem que dar um pedaço de bateria, tem que fazer um chip, cara, louco, tem que fazer muito fraco isso daí, tem que fazer muito fraco aqui, então, pode queimar isso daí, cara, tem que fazer queimar isso daí, aqui, já viu, vai precisar de muita coisa, olha aqui, presta atenção, olha, é muito chip, 3 chips cada um, não precisa de muito fio, vamos fazer mais aqui, 3, 6, 9, mais outro, pronto, beleza, vamos fazer aqui, deixa eu fazer um, aí, vou fazer só outro, olha, disse que ia gastar aqui, vai gastar ferro, hein, aí já está com fome de novo, irmão, porra, deixa eu estar com fome, hein, doido, queimando aí, talentos desse sobreprodução aí, hein, cara, vamos produção, está muito leve essa produção, produção, aí, tem mais um, beleza, a gente precisa tirar essas baterias, é assim, a energia da base vai cair, vai, vai, olha, 3 mil de energia sobrando, olha, vai cair tudo aqui, olha lá, pegou água mesmo, que legal, cara, agora, agora os caras vão pular a linha, parada, vou fazer aqui, o vídeo da bateria, fazer uma, duas, a gente vai ter ali, se acabe 3 mil, vamos ver quanto é que cabe essa aqui agora, se acabe por menos uns 6, dobra é melhor que nada, né, olha, já vem cheia, já, ô, irmão, deixa eu passar aí, cara, porra, vai ver o bugado, hein, coloca aqui, coloca aqui, olha, imagina essa atualização mais pra frente, o que é que vai vir, deve vir, como, ah, 5 mil, tá bom, velho, imagina como é que vai vir essa atualização, esse daqui já ficou bonito, imagina o bugado de fornalha, cara, fornalha 2, minérios 2, nossa, desse jogo aqui tem tudo, cara, pra ficar perfeito, e contando aqui, a gente tá em um planeta, cara, vai pra frente, ele consegue colocar aqui, tamanho disso aqui, e se ele coloca em outros planetas, tipo, você vai, você pode ir, você terminou num planeta, você pode ir pra outro planeta, ou ele coloca civilização, tipo, chega mais pessoas pra cá pra você cuidar, cuidar, pessoas pra você, como é que fala, mais pessoas pra você cuidar, olha, colocou até uma estrelinha, ó, ficou bem legal, cara, nossa, vai ficar muito na hora, cara, esse jogo, dessas ideias, vou comprar ele, sabe se a gente fica bem filé, só que mais minério, ok, mano, aqui, a gente já viu que a gente vai precisar de muito, né, dar o upgrade ali, mais um, vocês vão ver que aqui o ferro vai tudo embora, então quanto? 10 ainda, mas vai acabar assim, nossa, eu peguei 40, vamos ver, usei 40, peguei 40, vamos ver quanto deu pra fazer e quanto sobrou, vamos fazer aqui já, fiz o fio, peraí, dá mais um, isso, vamos fazer, nossa, até perdi aqui o meado, são três, mais um aqui, aqui, dois, três, beleza, deu, olha o raio aí, vamos testar já o raio, testar o raio já, né, acho que tem mais um aqui ainda pra fazer, vamos ver, será que vai trovejar hoje? aqui, teria a vaga, ah, é sério que não vai chegar hoje? eu só não quis ficar com esse cano aqui, como eu falei, ó, não quis puxar direto pra cá, eu tenho que ver isso daí, talvez eu tenho que virar isso daqui, ó, pra cá, entendeu? eita, nós, aqui, ó, daqui que eu falei, vamos ver, não é também, ah, tinha água, oi, que legal, ah, eu jogava aqui, ah, não, é que eu tô tirando a água, nossa, eu tava tirando a água, ah, aqui é uma torneirinha pra se beber, ó, se quiser, entendi, vou tirar aqui a água aqui, ah, caraca, eu quero ligar isso daqui, aqui, cara, como é que faz? o que faz pra ligar isso daqui? isso aqui dá pra ligar? isso aqui daqui enche? parece que não encheu, eu vou tirar isso mesmo, essa torneirinha, é só torneirinha, isso aqui, não vai atrapalhar tanto, vamos saber se daqui é como a gente vai fazer isso daqui, cara, vamos fazer um teste, arrastar ela aqui, não é isso, deixa eu ver, vou colocar aqui, mano, não liga, cara, por que? está aqui, ó, por que não vem pra cá? Então eu não posso tirar daqui. Estranho, eu queria que você ligasse aqui, tipo aqui em cima. Não, ele não é. Tudo bem, isso aí por enquanto. Vamos fazer o seguinte aqui, tem alguma coisa aqui, não posso escolher, porque já estou cheio. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, mas como ele já está perto aqui, não vai precisar, mas eu vou colocar só para ver. Ah, foi mesmo. Deixa assim, deixa assim. Vamos guardar aqui. Aqui, está cheio ainda. Minha bateria aquilo ali, tenho certeza que é minha bateria. Guardar água, não estou precisando de água por enquanto. Nada disso daqui. Minha bateria eu vou colocar aqui. Pronto, terminamos uma bateria. Perfeito. Essa aqui também está quase terminando de encher. Quase terminando nada, falta um monte ainda. Vamos ver essa aqui de encher. Também não. Nossa, 6.000... Poxa, como assim? 6.750? Ah, é? Não sei que era só 5.000 e pouco. Como é que aconteceu que eu não entendi? Aqui a bateria é larga. 2.000... Generada 58, usada 39. Tá, tá bom. Tá bom, tá legal. Mas aí galera, vamos terminar esse episódio por aqui. O último item que a gente deixa para fazer no próximo episódio, que é aqui ó. Energia eólica. A gente vai ter mais energia, cara. Focou mais energia, cara. Acho que ele viu meu vídeo, cara. Acho que esse cara viu meu vídeo, não é possível. Deve ter visto o meu vídeo. Eu falei, tem um vídeo que eu postei aí falando, a energia está precária, é isso aqui. É isso aqui ali. Obrigado para vocês todos. Obrigado pelo like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem live de segunda a sábado das 19h até as 20h, 21h... Não, até as 23h. Não, desculpa. Das 19h até as 22h ou as 23h. Depende muito se a gente estiver cansado. Esses dias eu estou muito cansado, então não estou conseguindo fazer até as 22h. Então é isso aí. Obrigado pelo like. Aquele beijo. Aquele abraço e fui!